Na primeira pergunta, a pessoa está planejando uma gravidez e sonhou que uma mulher de seios enormes entregava uma criança para ela. O que será que é isso? Na segunda questão, a pessoa mora numa esquina, numa encruzilhada. As pessoas sempre fazem arreamento de entregas e oferendas e ela quer saber como fazer isso de uma forma respeitosa. Tirar, porque ninguém limpa, né? Então a gente ensina isso na segunda pergunta. E na terceira questão, uma mãe relata que a filha, tudo que é da filha se embolora, é roupa. Tudo que é da filha, pega bolor. Por que isso está acontecendo? Será que é espiritual? Vamos ver, vamos conferir. PTD 501, já começou. Será que você tem a missão de ser um sacerdote de Umbanda? Terminamos mais uma gira online aqui no Tufra. E assim, você acha que é fácil chegar ao final de uma gira? O que é necessário para um sacerdote conseguir tocar uma gira com energia, com vibração, com força, tendo tudo na sua mão? Isso da parte espiritual e da parte material, e de toda a legalização do terreiro, todo o entendimento de Umbanda para transmitir para os filhos, e de tudo que você precisa saber sobre fundamentos, como o amari, como o descarrego com pólvora, como o batifolha, como o pemba, pemba apilada, e todos esses fundamentos. Você quer saber? Você quer ser um sacerdote devidamente habilitado e capacitado? Venha com a gente, me dê a honra de ser o seu professor. E transmitir para você toda a experiência de mais de 21 anos de Umbanda, com mais de 10 anos de sacerdote, tudo aquilo que eu aprendi com o pai Ronaldo Linares, com o seu Osmildo, e com tantas pessoas que me ajudaram a crescer na Umbanda. Curso um Bande Boa de Fundamentos para o Sacerdote. Aguardo, Sombra. Matrículas somente até 20 de julho. Sombra, não tem espaço e eu não sei nem como agradecer tanto a nossa live de quinta-feira passada, no nosso PTD de número 500, ao vivo, não é, Sombra? Nossa, foi maravilhosa, Marcio. O pessoal entrou em massa. Olha, pessoal, gratidão a todos vocês que acompanham, que nos prestigiam. A gente não sabe, mas eu deixo aqui um grande abraço no Bande Boa. A Xé do Mani Boa, que o Xalá continue abençoando todos vocês por tudo que vocês nos proporcionam. Gratidão, né, Sombra? Gratidão a todos. Estaremos procurando fazer sempre o melhor para vocês. Cobrem dele, tá? Cobrem dele, tá? Vocês já sabem dele. O WhatsApp do Sombra é amplamente divulgado. Cobrem dele. Mas se eu não vou trabalhar, me digo que tem a pergunta de número 1. No dia 7 de julho, completei 10 meses de casada. Eu e meu marido ainda não temos filhos, estamos adiando um pouco, pois queremos dar conforto e estabilidade para o filho que um dia queremos ter. A questão é que, há poucos meses, tive um sonho que me intrigou. Não soube compreender se era alguma mensagem ou apenas um simples sonho. No meu sonho, eu estava na beira de um rio e, bem ao meu lado, havia uma mulher de pele morena mais alta que eu e tinha seios extremamente fartos. Eu não cheguei a ver o rosto dela. De repente, essa mulher se virou para mim e me entregou um bebê. Eu peguei o bebê no colo e ele estava com um macacãozinho fechando até a cabeça. Desse modo, eu também não consegui ver o rosto dele. Enquanto eu o segurava, olhei para o rio e vi índias caminhando no meio dele, como se estivessem na piscina. Em seguida, acordei. O que será que quis me dizer esse sonho, Marcia? Poxa vida, esse é fácil, é trivial. Vamos à sua resposta. Caso você não saiba, as manifestações de Emanjá, principalmente as antigas, eram de uma mulher morena, ou mesmo negra, de seios enormes. Emanjá é o princípio da vida feminina. É a grande mãe. Então, naquele momento, Emanjá te deu a vida, te deu o filho nos seus braços. Mas por que eu não conseguia ver a criança? Porque ela não nasceu. Ela é como se fosse uma semente. Essa criança vai nascer. Então, é um claro indicativo para mim de que você poderá ficar grávida em breve. Creio que de agora, do momento do sonho, até nove meses do sonho, você fica grávida. Nove meses veio mesmo na intuição. Mas eu acho que de hoje, já estamos no mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. De agora até mais ou menos março, abril, você deve estar grávida e abençoada por Emanjá. Essa é a interpretação do seu sonho. Certo, Sombra? Nossa, que lindo, Márcio. É, mas é assim, tudo que você vê muito antigo de Emanjá, principalmente há mais de 120 anos, você vê sempre uma mulher negra com seios enormes, enormes, enormes. Porque o seios é aquela coisa da grande mãe, aquela que amamenta, aquela que dá vida. Tem toda essa simbologia, que é a grande força de Emanjá. Mas é isso aí, Sombra. Lembrando que Emanjá é mãe minha, mãe do Sombra também. Sombra tem sessão, beijinho? Temos sim. Abençoada por Emanjá? Então, manda. Temos que mandar um salve para o nosso aluno da T9, Edmar Granado. Ô, Edmar. E todos da Tenda Espírita Filhos da Cabocla Jurema, no Rio de Janeiro. O Edmar comemorou mais um aniversário neste último 9 de julho. Ao Edmar e a todo o pessoal aí da Tenda Espírita Filhos da Cabocla Jurema, aí no Rio de Janeiro. Um grande abraço no Mande Boa. Axé, no Mande Boa. Que Oxalá abençoe a todos. Gratidão. E a você, Edmar, que fez aniversário no dia 9. Eu peço que todo mal que eventualmente estivesse com você, que você não tenha sido trancado no ano que se encerrou. A partir de agora, nesse novo ano pessoal, que todas as bênçãos de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade sejam derramadas sobre você. Que seus caminhos sejam abertos e que você tenha amplas condições de resolver e de alcançar todos os seus objetivos e sonhos. Certo, Sombra? Certo. Parabéns ao Edmar. Parabéns, Edmar. Agora sim, muito que bem. Sombra. Pergunta de número 2. Não sou um bandista, mas tenho muito respeito e admiração pela religião. Firmo vela para meu anjo de guarda. Gosto de ler esses vídeos que falam sobre a religião. Mas estou com um problema sério e não quero parecer de maneira nenhuma desrespeitosa para com os preceitos de vocês. Eu moro em uma casa de esquina que fica localizada em uma encruzilhada. É muito comum que sejam arriados trabalhos em minha esquina. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. A minha questão é que depois de feitos, ninguém volta para fazer a limpeza. Como quem arria o trabalho não retorna, o que sobrou, os cachorros e outros animais acabam espalhando tudo pela rua. Os garis se recusam a fazer a limpeza do local por medo de mexer com o que desconhecem. A sujeira rola na minha esquina por semanas, às vezes meses. Minha dúvida é, como faço para poder retirar esses trabalhos de maneira respeitosa? Passados alguns dias, há ainda algum tipo de energia ali? Há problema se eu simplesmente varrer e jogar os alguidares fora? Pergunta interessante. Acho que nós até gravamos um vídeo sobre isso, mas eu vou tentar fazer de forma resumida para você. Bom, minha filha, como você não sabe para quem, qual o objetivo foi feito isso, eu recomendo que você faça, em primeiro lugar, se você tem vela já por o jaguarda firmado, firma uma vela, nem que seja branca, para o seu exu, e peça proteção para o seu exu e para o seu o jaguarda, para remover o que está lá. Chegando no local, pega um saco de lixo, põe na mão, para não tocar diretamente nas coisas, e pega tudo com a mão esquerda e coloca dentro do saco de lixo. Quanto tempo depois que arriou? Olha, 12 horas depois, colocaram de noite, de manhã, o que tinha que fazer já foi feito. Você pode retirar. Porque a pessoa que arriou, tem que saber que as entidades normalmente pedem para que seja feita um cruzilhado de terra. Por quê? Porque nesses locais não incomodam as pessoas. E aquilo vai ser absorvido pelo meio ambiente. Mas assim, isso é um vídeo que tem muita coisa para explicar para as pessoas. Mas você, fizeram a noite, de manhã você chegou lá, firmou uma vela preju, pedindo proteção, vai lá, pede licença, com a mão esquerda, você pega tudo primeiro com a mão esquerda, depois, se você quiser, pode até passar para a direita. Mas pega tudo com a mão esquerda e pode colocar dentro do saco de lixo. Fez isso, você pode pegar, colocar esse saco de lixo, deixa fora da sua casa, coloca numa lixeira, coloca num lugar para que o lixeiro possa levar e passar. O que sobrou, você pode varrer, colocar dentro do saco de lixo também. Ou se você quiser varrer só para a rua, ótimo. Se você tiver a intuição de que não era uma coisa positiva, você também poderá jogar sal grosso e água, ou amar água com sal grosso no local para neutralizar qualquer energia ou uma influência negativa. Quando você for mexer nessas oferências, cuidado, a gente sempre pede para pôr um saco de lixo grosso na mão. Por quê? Porque às vezes tem coisas cortantes no meio, às vezes tem prego, tem agulha, tem que tomar cuidado com isso. Você não tem que desmanchar nada, nem quando o jeito que está, você pediu licença, pega o acabão esquerda, põe o saco de lixo, varreu, colocou no saco de lixo, coloca o saco de lixo lá fora, água com sal grosso, volta para casa, se você não tiver legal, toma um banho de sal grosso do pescoço para baixo e um banho com a erva manjericão no alto da sua cabeça só para trazer o equilíbrio e ficar tudo tranquilo. Faça isso, é uma forma respeitosa de retirar isso sem que você sofra nenhum tipo de problema espiritual por causa disso. Certo, Sômar? Certo, muito bem explicado. Forma resumida, mas a ideia é essa. Que esse assunto vai longe. Esse assunto se deixava ficar falando duas horas aqui. Mas você sabia que um banho de boa é o maior canal de um banho de espiritualidade da internet? Seja na quantidade de vídeos, seja na quantidade de minutos gravados, estamos aqui todas as semanas com material inédito para você, até mesmo no final do ano, na época das férias, caso você não saiba. E a gente não falha, toda semana tem vídeo para você. Você, lembre-se que isso aqui é PTD, respondendo perguntas do jeito que você gosta, sempre na terça e na quinta, sábado um vídeo com um conteúdo ainda maior. E eu peço que você deixe seu like, ajuda, fortalece o canal, não deixe de comentar e compartilhar. E se chegou agora, seja bem-vindo à família Mãe de Boa, não deixe de clicar no botão de inscrever-se e também clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Quarta-feira, lá no Arroba Mãe de Boa do Instagram, tem o Dica de Boa, Dicas de um Minuto que Transformam a Sua Vida e... Ufa! Agora foi. Agora sim, Sombra, Pergunta de Número 3. Uma amiga que tem uma filha casada morando com ela me disse que as coisas dessa moça emboloram com um tipo de bolor preto, enquanto que as coisas dessa amiga não acontecem. E ela mora numa casa arejada, as coisas da filha ficam onde bate o sol. E ela me contou ainda que antes mesmo da filha vir morar com ela, as coisas na casa dela já emboloravam. Tem alguma explicação para isso, Márcio? Normalmente não é bom sinal, mas vamos lá. Isso indica-se em um grande nível de obsessão espiritual que deve estar cortando o acesso dessa moça à bênção, ao axé, à energia positiva e claro, tudo que é dela recebe essa mesma energia, esse mesmo corte, esse mesmo bloqueio de energia, então as coisas desenvolvem o bolor de forma mais fácil. É claro, se você está falando que bate sol, pega sol e que mesmo assim o bolor continua, isso só vai se resolver num terreiro de um banda sério que possa sim identificar o problema, uma entidade de confiança, que possa identificar o problema e fazer o descarrego adequadamente. lembrando que um descarrego desse tipo dificilmente se faz no mesmo dia que você chega no terreiro. Às vezes a entidade vai preparar com passos, um trabalho, dois, três, quatro, cinco, já tive casos que a pessoa ficou tomando passos três meses para poder fazer a desobsessão. Às vezes o obsessor está tão colado com a pessoa que cada passo que ele dá vai soltando esse obsessor, descolando do perispírito dela para poder fazer o descarrego no momento adequado. Mas do jeito que você está falando, não tem muito mais detalhes é o que dá para explicar. Isso para mim é um claro sinal de obsessão espiritual, ainda mais que só as coisas delas, pelo que eu entendi de colocar as coisas delas do lado de outra pessoa, só as delas embolaram, da pessoa não. Então isso é claro, é um problema espiritual e o problema está com ela e precisa ser resolvido e isso só se faz, não dá para fazer em casa, tem que ir em um terreiro sério para fazer o descarrego. Certo, Sombra? Perfeitamente, está bem explicado. Casos que realmente desafiam a nossa argústia. Mas esse aqui é o PTD de inteira esta feira. Quinta-feira tem mais, PTD é um banho de boa, respondendo as perguntinhas do jeitinho que você gosta. Até agora nós vamos dar um refresco. Amanhã lá no Instagram tem a dica de boa, quinta-feira a gente volta com o próximo PTD. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.